E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships, no mapa New Dawn, com o Battleship Nível 4, Wyoming. Como vocês viram, é uma partida até que rápida, pois tem 5 contra 5, geralmente é 12 contra 12, mas eu acho que não estava online quase todo mundo, então teve poucas pessoas, então vamos jogar. Então o mapa é grande e eu não sei se a gente vai conseguir, ainda mais com 5 embarcações, então é recomendado todo mundo ficar junto. Então, bom, acho que até pegar embalo e chegar até as 3 áreas, eu acho que vai demorar um pouco. Então talvez eu edite um pouco o vídeo e eu entre assim bem na parte da batalha. E caramba, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu coloquei piloto automático, então ele deve saber o que deve ser feito. Então, eu vou ficar mais próximo da minha equipe para não ter esse problema de morrer antecipadamente. Então, acho que eu vou dar uma pequena editada no vídeo, já volto. Eu preciso de dados de inteligência. Bom, pensando bem, acho que não há necessidade, né? Então, deixa eu alterar aqui o trajeto. Vou ficar próximo à minha equipe. E de quebra está vindo o avião, né? Então... Ih, caramba. Será que é torpedido? Não, é de mísseis, né? Está pegando fogo. Mas quem sabe, né? Que aquele de mísseis, ele tira assim... O dano dele, que ele dá, assim, é bem pouco. Para fazer, assim, bastante efeito no caso do Battleship. Só se ele tivesse atacado com um torpedo, né? E já temos aqui um Battleship. Deixa eu tentar acertar, mas eu acho que dificilmente essa distância... Acho que eu não vou conseguir acertar. O que é o Battleship? E como aquela hora também tinha aeronaves por perto, eu usei aqui o meio especial, né, de o caça, né, que vai ficar rondando a embarcação, né, e protegendo quem estiver perto. Então, pelo menos isso é o que mais ajuda, já que o Battleship, assim, é bem vulnerável contra avião. E até um, ó, caramba, já mataram, não, não mataram. Ó, agora tá vindo avião e eu acredito que seja torpedo. Ah, caramba. É, consegui desviar de boa. Vamos focar logo naquele Battleship. Oi, minha equipe que já conseguiu, né, dominar a área B. Ó, vocês, vocês podem ver que, caramba, 30 segundos pra recarregar o tiro. Vamos ver se acerta agora, né. Oh, acertei dois. Que beleza. Tem outro Battleship. É, consegui acertar um. Ó, o cara perguntando, por que só tem cinco pessoas? É, não sei, foi o jogo, porra. Ele que decidiu fazer isso, pois não tinha... Pessoas querendo jogar, não sei. Cara, tá vindo a aeronave. Não vou poder usar o Kata porque ele tá no período de cooldown, né. Putz. O Torpedor, Torpedor, Torpedor. Caramba, tomei um. Oh, deixei ele pegando fogo. Três tiros perfurantes e dois... É, alguma coisa. Não, eu coloquei muito pra frente. Nossa. Quem calculou os torpedos fez um ótimo cálculo. Pô, o cara tá de parabéns. Ah, caramba. Deixa eu fazer aqui a curva. Ah, consegui escapar do torpedo. Ah, ah, ah. É, tem a ilha, então não vai dar certo. Vou esperar dar uma volta. Aí, nesse meio tempo, também vai recarregar o meu tiro, né, então. Aí, eu coloquei aqui a mensagem, né, pra concentrar o tiro nesse battleship. Deixa eu colocar. Ele tá um pouco rápido, então vou colocar assim, bem antecipado. Por aqui, acho que... Acho que chega, né. Deixa eu tentar um tiro aqui. Oh, deu certo. Não, ele deu uma brecada. Aí. Oh. Era pra similquio, mas já era, né. Ó o torpedo. Deixa eu fazer aqui a curva estratégica. Nossa. O cara errou bem feio, hein. Aí tem um cruzador. Um porta-aviões. E um destroyer. Acho que bem na minha frente tem um porta-aviões, que é onde eu tô vendo nascer os aviões. Então, eu acho que eu vou lá matar o porta-aviões. Aí, já tô clicando aqui, né, apertei o control e coloquei lá no minimapa, pra avisar todo mundo que tem o porta-aviões. Consegui derrubar um avião. Consegui derrubar um avião. Então, eu alertei, né, o pessoal. Ai, caramba. Vou colocar... Aí, coloquei, né, o battleship venha... Venha junto... Junto comigo. Eu priorizei, né, uma área aqui da esquerda da aeronave, pra fofocar o tiro de artilharia, antiaéria. E lá temos o porta-aviões. Atacar o avião do inimigo. Já mataram o cruzador, caramba. É, vamos ver se o tiro chega até ele. Oh! Tá pegando fogo. Ai, como demora. E o vacilão é que o cara tá parado. Nossa, consegui desviar, pelo menos, de alguns tiros. Então, quando vier a aeronave, é bom você ficar... Ahn... Movendo pra lá e pra cá, né. Ficar... Ficar fazendo o zigue-zague. É a melhor estratégia contra avião. Aí, eu mandei aqui outra mensagem, né, pra concentrar o tiro nele. Então, tá eu e outro... Tá dois battleships, né. Eu mandei a mensagem, o cara conseguiu captar. Então, quando, assim, o time, ele corresponde, assim, né. É organizado. Assim, tem tudo pra dar certo. Aí, foquei, né, a área da esquerda, né. O tiro de artilharia antiaérea. Ai, caramba. Tá pegando fogo. Eu usei o negócio pra consertar, pra reparar. Que é o botão T e o R pra apagar o incêndio. Nossa, o tiro tá... Tá bem... Acho que ele tá se movendo agora, né. Eu vou colocar um pouco mais pra esquerda, talvez. Tiro tá indo, assim, bem... Bem amplo. Esperar recarregar. Eu sinto todo o tiro nele. Caramba! Aê! Consegui matar! Um porta-aviões. Que beleza! Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!